O Presidente da República sustentou esta segunda-feira que os portugueses esperam uma ao Presidente da República falava em conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo esloveno, Burutpaor, após um encontro entre ambos no Palácio Presidencial de Ljubljana, afirmando que a Europa se encontra num momento de transição e de viragem. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que é importante a vida e a saúde, mas também é importante a economia e a sociedade. O chefe de Estado considerou assim que cada cidadão pensa na sua vida pessoal, na sua vida familiar, que ficou adiada, congelada, sacrificada, durante mais de um ano, mas sublinhou que nenhuma outra crise foi igual a esta, e que a saída da crise é também uma saída difícil. Marcelo considerou que é por isso que é tão importante preocupar-se com o futuro da Europa, que é o futuro dos europeus. A Europa é uma ideia, mas é uma ideia que tem não só uma alma, mas tem corpos, tem milhões de europeus, uma melhor Europa é uma melhor vida para milhões e milhões de europeus, apontou, nesse sentido. O Presidente da República salientou a necessidade de aprovar, logo que possível, os planos nacionais de recuperação e resiliência, de libertar os fundos europeus e de permitir o arranque mais rápido da economia e o reequilíbrio da vida da sociedade durante um ano e meio. O sonho de muitos europeus foi de manterem-se vivo, terem os seus familiares vivos e não sofrerem na saúde e não sofrerem muito na sua economia. Agora, é preciso sonhar muito mais do que isso, e esse sonho tem que ser acompanhado de realidade, afirmou, reconhecendo assim que, devido à pandemia, a presidência portuguesa do Conselho da UE foi difícil e está a ser difícil, Marcelo Rebelo de Sousa asseverou que, ainda assim, deu passos importantes para criar condições económicas, financeiras e sociais para o futuro. A presidência islovena é, agora, essencial. Tem de ser, vai ser, uma presidência cheia de sucesso, referiu. Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se atualmente numa deslocação oficial à Islovenia, tratando-se do primeiro presidente da República a visitar o país desde Jorge Sampaio, em abril de 1999. Esta tarde, o presidente da República irá visitar o Castelo de Belede, a cerca de 55 quilómetros da capital islovena. A CIDADE NO BRASILA de Sousa A CIDADE NO BRASILA de Sousa A CIDADE NO BRASILA de Sousa